Olá, amigos do Mundo Áfia. Estamos aqui outra vez para apresentar o Notícias Áfia 51, um programa que traz todas as notícias do futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! O Brasil brasileiro traz os gols dos regionais, com o clássico majestoso em São Paulo, semifinal no Carioca, Mineiro e Gaúcho, e a vitória do Ceará na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. O craqueáfia da semana é o atacante Sorato, cria de São Januário, o Matador foi campeão da Libertadores e bicampeão brasileiro com o Vasco, marcando o gol da decisão em 1989. Também venceu o Brasileirão com o Palmeiras de 93 e é considerado um dos maiores carrascos da história do Flamengo. Áfia na Europa conta que o Leão de Alvalade vence em Portugal e já conta as rodadas para levantar o caneco. Na Espanha, o Atlético de Madrid se equilibra na liderança. No Cáutio, mais um final de semana da Inter. E na Premier League, protesto que cancelou o jogo do United, adia a conquista do City. Às cinco da bola! Messi recebe proposta de uma década para continuar no Barça. Felipe Coutinho acerta últimos detalhes para chegar no Everton. Suárez é flagrado fazendo prova para a nacionalidade italiana com tradutor. Mensagem enigmática de Brás faz torcida do Mengão sonhar com Renato Augusto. Diniz é o preferido do Peixe após recusa de Guto Ferreira. E para fechar o programa, a premiadíssima praia de Itacaré, na Bahia. E antes de começar o programa, quero fazer um convite muito especial pra você. Terceiro capítulo do nosso seriado Ídolos do Mundo Áfia. Depois do sucesso de Zico e Platini, com mais de duas mil visualizações, agora é a vez do craque uruguaio Enzo Francescoli. Escolhido como o maior jogador da história do River Plate. Quinze anos na Celeste Olímpica e muita habilidade e história. Vamos ver o aperitivo do El Príncipe. E depois do sucesso de Zico e Platini. Brasil brasileiro conta tudo o que aconteceu nos regionais. Começando pelo Paulistão, ontem tivemos majestoso. E o São Paulo mesmo, em grande fase, não consegue vencer o Corinthians na sua arena. Ontem perdia por 2x1 até os 49 do segundo tempo. Quando, usando a lei do ex, Luciano empatou de pênalti. Dando números finais 2x2. Agora são 14 jogos na arena Corinthians. 10 vitórias do Corinthians e 4 empates. O Palmeiras voltou a respirar no Paulistão. Venceu o Santo André. E o Santos se complicou ainda mais, empatando com o Bragantino em Bragança. Vamos à tabela do Paulistão? Grupo A, Corinthians com 22. E Inter de Limeira com 12. Grupo B, São Paulo com 26. Ferroviária com 12. Grupo C, o Bragantino lidera com 22. O Novo Horizontino, que tropeçou ontem contra o Guarani, tem 18. E o Palmeiras vem logo atrás com 15. No Grupo D, o Mirassol tem 17. O Guarani, 14. E o Santos, ameaçado, com 10. Vamos ao Carioca. Tivemos hat-trick do Pedro na vitória do Flamengo por 3x0 contra o Valtasso. Agora o Flamengo joga no Maracanã e acredito que já está na final do Cariocão. O Fluminense se complicou um pouquinho, mas acabou empatando com a Portuguesa. E eu acredito que a gente deva ter Fla-Flu na final do Carioca. Semana que vem temos essa decisão. Agora para o Mineiro. O Atlético com folga venceu por 3x0 a Tom Bense na primeira semifinal. Hulk garantiu mais um golzinho. E o Ranguga fizeram os outros. No Clássico, o Mineiro, pela outra vaga na final, o Cruzeiro fez 1x0 com o Sobbs. O América empatou com o Alê e fez o gol da vitória com o Ademir aos 45 de segundo tempo. Semana que vem tem mais. Vamos ver quem será o adversário do Galo na final do Mineiro. No Gaúcho, o Inter saiu mal. Perdeu para o Juventude por 1x0. E agora perdeu a vantagem do empate. O Grêmio venceu o Caxias com dois gols de Diego Souza. E agora na semana que vem nós vamos saber se o Inter vai reverter. Porque eu acho que o Grêmio já está com o pezinho na final. Já na Copa do Nordeste temos decisão a primeira delas. E a lei do ex falou mais alto. Jael entrou aos 40 do segundo tempo. E aos 48 fez um gol de falta. E o Ceará venceu o Bahia de novo. É a terceira vitória seguida em finais em Salvador. No estádio Pituaçu, onde a Áfia vai fazer a sua primeira fase no ano que vem. Agora vamos aguardar o segundo jogo em Fortaleza pela definição do campeão da Copa do Nordeste. Agora é aquela hora que você espera. A hora dos gols dos regionais. 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 O craque áfia da semana é o atacante Sorato, famosíssimo por ter feito o gol do título do Vasco em 1989 contra o São Paulo no Morumbi. Sorato começou no Vasco da Gama em 88, ficou até 92. Depois teve uma outra passagem quando voltou em 97. Sorato venceu pelo Vasco da Gama três títulos cariocas, dois títulos brasileiros e o título da Libertadores. Depois, em 92, Sorato foi para o Palmeiras Parmalat, ficou de 92 a 94. E venceu dois paulistas, um brasileiro e uma Copa Rio-São Paulo. Ele teve uma carreira brilhante, jogou em 20 clubes durante 20 anos em sete estados da Federação Brasileira. Olha que loucura! E foi um goleador em praticamente todos eles. Também destacar que ele venceu o Campeonato Carioca com o Botafogo. Vamos aos gols desse grande artilheiro do futebol brasileiro. Vamos aos gols desse grande artilheiro. Vamos aos gols desse grande artilheiro. Bismarck, daí para Boiatero, Luiz Carlos parte livre na direita. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Áfia na Europa, vou contar para você tudo o que aconteceu no velho continente. Começando pelo Campeonato Português. Trio Tradição venceu. Leão de Alvalade teve um jogo duríssimo contra o Nacional em casa. Só depois que entrou o Giovani Cabral, promessa do futebol português, é que o Sporting deslanchou e fez 2x0. Mas continua na liderança. O Porto venceu também e está encostadinho. E o Benfica do JJ com gol do Cebolinha também venceu. Vamos à tabela do Campeonato Português. O Sport lidera com 76, Porto tem 70, o Benfica 66 e o Braga que tropeçou ontem tem 58. Vamos ao Espanhol e os três grandes venceram também. O Atlético venceu fora de casa. O Real Madrid venceu com dois gols brasileiros, Casimiro e Militão. E o Barça venceu por 3x2, jogo duríssimo contra o Valencia. Vamos à tabela do Espanhol. O Atlético tem 76, na cola do Atlético tem o Real Madrid com 74 e o Barcelona também. Sevilha tem 70 e joga hoje para fechar a tabela do Espanhol. Já no italiano nós já temos campeão. É a Inter de Milão, que venceu ontem, fora de casa, o Crotone por 2x0. O Milan venceu. O Juadjuvi também venceu. E o Atalanta empatou. Porém, faltando quatro rodadas, ninguém mais chega na equipe do Antônio Conte, que depois de 11 anos dá o título à Inter de Milão. Vamos falar de inglês que também está pertinho da decisão? Ontem o City poderia ter sido campeão. Venceu por 2x0 o seu jogo fora de casa, com o time de luxo reserva, Agüero, Jesus, Sterling, time de luxo. E esperava o jogo entre Liverpool e United. Porém, um protesto da torcida do United cancelou o jogo e fez com que a gente tivesse que esperar mais uma semana para ver o título do City. Enquanto isso, Arsenal e Chelsea venceram, fizeram a sua parte, e a Premier League está assim. O nosso City com 80 pontos, o United 67, o Leicester com 63, o Chelsea com 61. Uma palavrinha especial, o Tottenham goleou sem Mourinho. As cinco da bola. Vou trazer as quentinhas da semana para você. Primeira delas, Messi proposta completamente surreal para um atleta profissional. Exclusiva. Não que ele não mereça, merece muito. Mas a proposta do Barcelona é por uma década. Ele continua jogando até quando quiser. Tem a opção de ir para a MLS, que é um sonho do Messi, jogar por lá. E também, quando retornar, vai ser dirigente do Barça. Imagina, dez anos garantidos. Acho muito difícil que o Messi, com toda a identificação que tem com o clube, não aceite essa proposta. Quem está de saída do Barcelona também é o nosso Filipe Coutinho. Já se fala como certa a chegada dele para o Everton, rival do Liverpool. Dizem 35 milhões de euros. Eu não acredito nisso, não. Um jogador que foi vendido para o Barcelona por 140 milhões, está saindo por 35. Nós vamos saber direitinho essa história. Mas faltam poucos detalhes. O Filipe não deu certo no Barcelona. já tem uma identidade com a Premier League. Vamos torcer para que dê tudo certo, porque bola ele tem de monte. Vamos à terceira e falar do Suárez. Essa semana veio um vídeo à tona. Suárez, quando estava para sair do Barcelona, estava acertado com a Inter de Milão. Precisava da cidadania italiana. Foi fazer uma prova e levou um tradutor. E aí foi pego pela justiça italiana e por isso não foi para a Inter. Melhor para ele, que foi para o Atlético de Madrid, pode ganhar um título espanhol. Vamos para a quarta quentinha. E a torcida do Flamengo está ansiosa. Marcos Brás fez uma publicação de um panda comendo uma cenoura. E cinco pontinhos. O que significa isso para a torcida do Mengão? O panda é a China, onde joga o Renato Augusto. E os cinco pontinhos é a camisa 5, a camisa que joga o Renato Augusto. Será que ele está voltando para o Mengão? Ó, interrogação. Vamos à quinta. E o Diniz pode ser apresentado ainda essa semana no Peixe. O preferido era o Guto Ferreira. Não aceitou. Falaram até no Eriksson, técnico sueco. Porém, parece mesmo que quem vem é o nosso Fernando Diniz. Vamos aguardar as quentinhas da semana. E antes de apresentar a premiadíssima praia de Itacaré, na Bahia, quero agradecer aos nossos parceiros que retransmitem o nosso programa e reiterar o convite especial pra que você assista Os Ídolos do Mundo Áfia com Enzo Francescoli, o maior jogador da história do River Plate. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e ótima semana! e aí e aí e aí e aí Curta o seu sonho, viva a sua paixão!